Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui com o canal. Espero que vocês estejam bem. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Meu susto, achei que as bichinhas estavam mortas do tetrão. Vou virar a câmera para mostrar para vocês. Meu marido está aqui que vai tirar umas aipim. A gente está fazendo um bolo de aipim. Antes do bolo de aipim, eu vou estar fazendo uns salgados. Acompanha o vídeo e fica com a gente. Vou virar a câmera aqui. Acompanha o vídeo e fica com a gente. E se inscreva no canal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer um bolo delicioso. Vou mostrar pra vocês. Tá delicioso né amor? Muito bom, graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Tudo é benção. Juntou as ramas que vai plantar novamente. Bastante ramas. Né, amor? Então, você vai plantar para poder ter a besta de Deus novo para colher. Está correndo aqui, pessoal, que já está dando a hora do almoço e vai retornar para o serviço. Ele tirou aqui que eu vou fazer o bolo para a gente. Mostrar a receitinha para vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Meninas, estou aqui fora. Eu vou gravar para vocês que aqui a claridade está melhor. A receitinha de hoje dá para fazer três tipos de salgado. Aí vocês colocam o recheio da sua preferência. Eu aqui vou estar fazendo o joelho de moço, que eu vou usar mussarela e presunto. E vou também estar fazendo enroladinho de salsicha. Fui convidado para eu tomar um cafezinho da tarde. Eu vou estar levando algumas coisas que eu estou fazendo aqui. E fazendo aí junto com vocês a massa. Tá bom? Vamos lá. A gente vai precisar para essa receita. Um sachê de fermento, 10 gramas. Um quilo de trigo sem fermento. Estou usando essa marca aqui porque a marca que eu uso está bem carinha. Está R$8,00. Essa aqui está R$5,00. É 400 ml de água morna. 140 ml de óleo. Dois ovos. Uma colherzinha de sobremesa de sal. E seis colheres de sopa de açúcar. Então, aqui a gente vai estar colocando os líquidos primeiro. Todos os líquidos. Tá bom? Vou colocar aqui os dois ovos. O óleo. Os 140 ml de óleo. Açúcar. E a gente vai estar colocando agora. Os 400 ml de água morna. A gente vai estar mexendo. Gelui tudo muito bem. E agora a gente vai estar colocando o fermento. Que são 10 gramas. Mexendo. 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 bastante. Até dissolver. Até dissolver. Todos os ingredientes. Inclusive o fermento que eu acabei de colocar. A gente vai estar colocando o nosso trigo. Vou colocar. Uma poção aqui. Vou deixar um pouquinho aqui dentro. Um pouquinho que precisar. A gente vai estar utilizando. Vou deixar ali. Vou deixar ali do lado. E vou tentar dar uma mexida aqui. Mas depois eu vou ter que estar colocando as minhas mãos, né? Com certeza. Mexe. Até o momento que vocês perceberem que o fureiro já não está mais suportando. E não aguenta. Acaba ficando muito pesado. O fureiro. Aí a gente tem que utilizar as mãos para estar sovando essa massa. Ó. É um momento que não tem jeito. Mas temos que utilizar as mãos. E eu vou estar colocando mais um tanto de trigo. Colocando sal, ó. Esqueci até do sal. Vamos ver aqui do ladinho. Vou colocar o sal aqui. E vamos mão na massa. Lembrando que eu não coloquei o trigo todo. Tem um tanto aqui ainda. Depois eu digo para vocês mais ou menos a quantidade que ficou no pacote. Mas sobra bem um pouquinho. Aí vai amassando. Aí. Aí eu vou ter que acrescentar mais um pouco de trigo. Porque a massa ainda está grudando nas mãos. Tá vendo? Vou acrescentar mais um pouquinho. Colocar os poucos. Sobrou só um pouquinho de nada. E vamos ver o que agora vai dar. A massa, ó. Não está grudando mais. Nas mãos. A massa ficou bonita. Tá? Deixa eu ver se está bom de sal. Para mim está perfeita. Vou deixar ela crescer. Meninas, vou mostrar para vocês. Olha a massa com que cresceu. Que linda, gente. Cresceu bastante. A massa é maravilhosa. Eu estou aqui, ó. Cascando o aipim. Para estar fazendo também um bolo de aipim para vocês. Daqui a pouco eu volto. Quando eu for massar aqui, eu mostro para vocês. E mostro fazendo o bolo de aipim de macaxeira. Vamos com a massa já crescida por aqui. A massa ficou fofinha. Só um toquezinho. A massa já afunda, ó. Um toquezinho. Leve. Então, muito fofinha. Agora eu vou estar enrolando. Vou mostrar para vocês. Nosso recheio vai ser enroladinho com salsicha. E presunto. E mussarela. Tá bom? Esse vai ser o nosso recheio. Já coloquei trigo aqui. Nessa parte da mesa. Não vou fazer ele na pia não. Porque a minha pia é pequena. Então, eu prefiro essa pontinha da mesa. Tudo limpinho. Papel firme, tudo direitinho. Aí eu vou estar fazendo aqui para vocês. E vocês vão acompanhando. Colocar vocês aqui no tripé. Pessoal, a massa está aqui. A gente vai dar uma sovadinha nela. Para a gente começar a fazer os nossos salgados. O impulsozinho está tão macio. O impulsozinho que a gente vai, ó. Ela já vem. Não precisa sovar muito, não. Ela está bem macia. Bem maleável. Ótimo. Ela não é uma massa que precisa sovar muito, não. Aqui a gente vai estar dividindo ela. Em duas partes. Ó. Passou a faca, ó. Olha que massa. Olha que massa boa, pessoal. Massinha. Muito boa a massa. Separar ela aqui. Que a gente vai trabalhar com essa daqui. Essa daqui eu acho que eu vou dividir aqui também. Vou dividir essa parte aqui também. A gente trabalhar com ela. Vou adicionar aqui um pouquinho de trigo. Para a gente já começar a espichar a massa. Vamos espichar a nossa massa. Para a gente dar início aí aos nossos salgados. Aí. Muito boa essa massa. Não gastam muito ingredientes. São ingredientes que às vezes a gente tem em casa. Essa garrafinha aqui foi de... De azeite extra virgem. Acabou? Aí ela vinha até com temperinho por dentro. Daqui dá para ver os sinaizinhos dos temperinhos lá dentro. Aí eu guardei. Porque eu preciso comprar para mim um rodozinho. Mas eu sempre esqueço. Eu só lembro na hora que eu vou usar, né? Aí eu sei que eu preciso. Mas eu acho que amanhã. Eu vou ir na... No atacadão. Ou no... No tubarão. Aí tem... Coisas, tem sírios para alular. Se eu for, eu vou mostrar para vocês. Aí se eu lembrar, né? Eu vou comprar. Deixa eu acertar aqui as pontas. Que eu não tenho muito para acertar. Essa massa aqui para não recicar. Para não recicar. Aí aqui, vou dar uma acertadinha. Aí, pessoal, a gente vem aqui, ó. Leirinha de presunto. Já colocado o presunto, a gente vem com a mussarela. Aí agora, meninas, a gente vem aqui, ó. Com essa beiradinha. Dobrando aqui. Aqui, ó. Não faço maior. Aqui. A gente junta. Aqui vem assim, ó. E junta a parte. Como ela está bem maleada. Ó. A gente vem... De trigo. A gente vai agora, pessoal, ó. Cortar. Os nossos joelhos. Eu vou mostrar para vocês. Afinal, está tudo certo com Deus. Onde tem Deus. Tudo certo. Aí, vou estar colocando aqui, ó. Na minha assadeira. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Meu joelho. Vai ficar uma gostosura, ó. Aqui é a parte que estava para dentro. Ó. Bonitinho. Massa muito boa. Fininha. Vocês podem ver que a massa ficou fina. A mussarela, o presunto, ó. Em volta da mussarela. Massa fina. Massa boa. Prática. Aí, depois desse processo todo aqui. Vem que lindeza. A gente... Deixa a massa descansar um pouco. Enquanto a gente vai preparar nas outras. Aí, ela vai crescer de novo. Vai dar mais uma crescida. Já vou fazer em todos aqui. E já volto com vocês. Fiz aqui também. Nessa parte aqui. Aí, é só pegar essa parte de fora. Colocar para dentro. Bonitinho. Ó. Como a massa é bem maleada. Fica fácil, ó. Encaixar. Para sobrar, depois a gente corta. Ficou maiorzinho. Ó. Muito bonito. Aí, aqui, ó. Eu sei que ficou maior. Eu vou cortar as rebarbazinhas aqui, ó. 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 Aí, aqui, tá tudo certinho. Essa parte aqui. Eu venho aqui, ó. Viro ela. Eu vou aqui, ó. Cortar os pedaços. Pensa numa massa. Macia, gente. Essa massa, gente. Muito boa. Aí, a outra parte aqui também. Vou fazer a mesma coisa. Fazer para vocês, ó. De novo. Eu faço fazer a massa. Deixei. É só acompanhar o vídeo. Vendo o início. Tá a receitinha para vocês. Muito fácil. Quero dizer que você que não cozinhou também. Vai conseguir fazer. Se gosta de cozinhar, tem vontade. É só seguir a receita direitinho. Que não tem erro, não, gente. Ninguém vai ser o sabendo. Ninguém vai ser o sabendo. Ninguém é melhor do que ninguém. Tá? Faça. Se arrisque. E vamos ser felizes. Aí, agora, aqui, tá certinho. De novo. A gente dá uma acertadinha aqui. Quase não tem nem muita coisa para acertar. Mas, a gente acerta, né? Aí, aqui, ó. De novo. Corta. Corta. Ó. Só benção. Só benção. Tá bom? Olha que coisa mais linda. Tá vendo? Já volto com vocês. Meninas. Agora, eu vou estar enrolando para vocês o enroladinho de salsicha. Tá bom? Só colocar a salsicha aqui. Nessa pontinha. É a tirinha, né? É a massa. A gente espicha a massa toda. Eu já deixei as tirinhas tudo cortadinho. Ó. Pegou aqui. Segurou. E vem enrolando. E vem enrolando. Aqui, a gente vai cortar. Puxadinho aqui. Ajeitadinho aqui. Ajeitou? Vai aqui, ó. E corta. Vou colocar nessa assadeira aqui, que meus dois tabuleiros já estão ocupados. Repetir o processo. Encaixei a salsicha aqui. E vem enrolando. Vou colocar o dedo aqui, ó. Deixa eu ver. De maneira mais fácil aqui. A massa tá molinha. Aí, pra poder ficar firmezinha. Aí, ó. E vai enrolando, ó. Ó. Vai enrolando. Ó. Segurou a massa. E vai enrolando. Ó. Segura, dá a puxadinha. E vai enrolando. Fazendo assim pra mostrar pra vocês. Eu costumo fazer um pouco mais rápido. Aí. Acertou. A gente acerta, acerta aqui. E a gente vai e corta. E corta aqui. Maravilha. Aí, coloca aqui. Vou fazer tudo aqui e já volto com vocês. Que maravilha, belezura. Aqui ficou os enroladinhos com salsicha. Tá bom? E eu vou tá pincelando agora. Pincelando. Aqui eu coloquei gema e um pouquinho de água. Tá bom? E vamos lá. Aí, pessoal. Vai dar uma pinceladinha. Pincela tudinho. Pincela todos. E bora pra assar. Lembrando que depois daquele processo, não sei se eu falei pra vocês. Que eu peguei e deixei a massa descansando. Ó. Como crescer, ó. Deixei a massa descansando por alguns minutos. Enquanto eu terminava os demais. Aí, cresceu. Agora eu tô pincelando. Já teve o tempo, né? O suficiente pra dar uma crescida aí. De 15 a 20 minutos. E agora eu tô pincelando que vai pro forno. Eu boto um pouquinho de água na gema. Pra poder dar aquele brilho. Aquele brilhozinho quando termina de assar. Aqui não tá muito amarelinho, pessoal. Não sei como vai mostrar aí depois da imagem. Que eu vou tá observando direitinho. Porque o ovo não é ovo. Ovo caipira, né? Aí vocês podem notar uma diferença assim. Mas depois de assado, vai ficar amarelinho. Gostoso, né, gente? Façam aí. Depois deixem aí nos comentários. Se vocês gostaram. Se vocês fizeram. Se acertaram. Se acertaram aí, me marca. Aí, meninas. Tudo pinceladinho com gema. Aí, eu vou usar um pouquinho de gergelim em alguns. Mas, lembrando que é gergelim do branco. Lembrando que é opcional. Não precisa. Eu vou tá colocando pra dar um charmezinho a mais, né? Como eu vou tá levando pro lanchinho da tarde. Então, a gente quer fazer alguma coisinha diferente, né? Já vai dar um charro depois de assado. Tá? Quem não gostar, não coloca. Eu vou tá colocando em alguns. Não em todos. Tá bom? Escolhendo alguns aqui. Pra tá colocando. Depois de assado. Dá todo um charme. Quem não tiver, não tem problema. Não precisa se prender a isso. É bom quando a gente faz, assim, um salgado diferente. Tipo assim, com frango e... De carne. Aí, no de frango, a gente coloca, né? Um gergelim branco pra poder diferenciar. Quando os salgados são do mesmo formato. Embora com recheios diferentes. Tá bom? Aí, ficou assim. Deixa eu mostrar pra vocês. Alguns com gergelim, alguns não. Às vezes, nem todos gostam. E eu vou levar pra assar. Meninas, vou tá passando pra vocês agora a receita do bolo de aipim. Tem mais ou menos aqui, nessa travessa, um quilo de aipim. Essa quantidadezinha aqui. Deixa eu pegar pra vocês. Ó. Um quilo de aipim. Cortadinho assim. Tem o fermento, que a gente vai utilizar uma tampinha. Coco ralado. Se tiver, aqui já tá até no finalzinho. Vou tá utilizando também. Uma xícara e meia de açúcar. Duas colheres de creibon. E 250 ml de leite. Tá bom? Aí, eu não ia utilizar nessa receita o trigo sem fermento. Nessa receita, eu ia fazer ele mole. Como a gente vai levar pra tomar um cafezinho da tarde. Amanhã, na casa de uma amiga. Então, eu resolvi colocar uma xícara de trigo. Tá? Sem fermento. Pra ele ficar mais consistente. Tá bom? Se fosse a gente consumir aqui em casa, eu não ia colocar esse trigo não. A gente ficar pra gente comer assim, molinho. Tá? Fazer sem trigo nenhum. Mas, vou tá colocando o trigo hoje. Então, a gente vai colocar agora os ingredientes. Nessa receita também vai três ovos. Tá bom? Esqueci de falar no início. Então, vamos colocar os ovos no liquidificador. Vamos estar colocando duas colheres de manteiga. Aí, aqui eu vou bater. Botar um pouquinho de leite. E vou estar colocando uma xícara e meia de açúcar. Vou bater. Depois que a gente bater todos esses ingredientes. Aí, o que que eu bati aqui? Os três ovos. As duas colheres de manteiga, bem cheia. E o açúcar. E um pouquinho de leite. Eu não usei o leite todo ainda. Agora, eu vou estar utilizando a mandioca. Tá? Eu vou batendo aos poucos. Aí, vocês vão vendo a capacidade aí do liquidificador de vocês. A potência, né? Meu outro mais potente, ele arrebentou. Então, eu providenciei e comprei esse pouco tempo. Tá? A outra até mais potente. Mas, em tudo, é graça. Depois da mandioca já batida, menina, eu vou colocar uma pitadinha de sal. E agora, restou, né? No final aqui, o trigo, tá? Que eu vou estar acrescentando aqui mesmo. Jesus, que eu tô com a mão só. Pronto. Coloquei o meu trigo. Agora, eu vou estar dando uma mexidinha aqui. Pra, né? Ajudar um pouquinho o liquidificador, né? Pra depois estar adicionando ali o restante do leite. Mistura. Pra ajudar. Porque a massa vai pesando, né? Lembrando, né? Que o aipim, a macaxeira, tá cru, tá, gente? Não tá cozido, não. Então, faço com ela cru mesmo. Eu vou estar acrescentando do meu leite. Que foram 250 ml de leite. Agora, eu acrescento o restante. Vou dar outra mexidinha. Né? Para ter certeza que tudo estará sendo misturado e processado muito bem. Aí, meninas, já batido. Despeja a massa. Despeja toda a massa aí. Depois, vamos colocar pra assar. Aí, quando assar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Os salgados tá assando aí, ó. Os salgados, ó. Como que tão ficando bonitos. Aí. Meninas, ficou pronto. Nosso joelho de moça. Ficou bem macio. Uma delícia. Aí, deu esse tabuleiro. Tá? E mais esse tabuleiro aqui. Com joelho de moça. Olha que maravilha. Escreceram muito a massa. Pensa numa massa macia, fina. Com uma delícia. Desenroladinho de salsicha. Façam aí. Tá? Qualquer dúvida, vai voltando o vídeo devagar. E vai deixando nos comentários se vocês gostaram. Tá bom? A gente vai estar experimentando agora. Aí, meu marido vai experimentar. Ó. Olha que maravilha. Aí. O marido vai experimentar agora. E vai dizer pra gente como que ficou. Tome, amor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Parte, amor, pra eles verem. Olha só como é que tá essa massa. Tá uma delícia, ó. Olha que macia esse pessoal, ó. Salsicha, ó. Salsicha. Que coisa boa, não tá? Que delícia. Muito bom mesmo. Ai, meu bracinho. Eu vou experimentar. Tá muito bom mesmo. Tá muito bom mesmo. A massa ficou fininha, né? E crocante. Muito boa. Muito boa. O sal ficou no ponto. O açúcar também. Aí, experimenta o outro pra mim finalizar. Olha só, pessoal. Olha só como é que tá a massa fininha. Tá uma delícia. Olha. 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 Hum. Muito bom. Muito boa. Vou experimentar aqui, meninas. Tá bom? Vou tá experimentando aqui também. Meninas, tô experimentando aqui também, ó. A massa ficou bem macinha. Ficou bem assadinha por baixo. Por cima também. Tá muito macia, ó. Faço aí na casa de vocês. Depois vocês vêm me falar, ó. Me marquem, ó. Bem assadinho. Uma delícia. Muito bom. Meninas, o bolo de aipi no forno. Por quê? Ele demora mais, né? Pra tá assando. Aqueles que vai levar mais uns 20 minutos ainda pra assar. Não sei se eu volto aqui hoje ainda. Pra tá finalizando esse vídeo. Ou amanhã. Mas conforme for, eu... O filme mostro pra vocês como que ficou o bolo de aipi. Tá bom? Ainda nesse vídeo. Fico com Deus. E até daqui a pouco. Tchau. Menina, o nosso bolo ficou pronto. Acabei de tirar do forno. Aí depois ele vai murchando um pouco, tá? O bolo de aipi é assim mesmo. De macaxeira, né? Como vocês falam aí. Eu não sei. Depois ele vai murchando um pouquinho. Essa partezinha aqui de dentro. Mas é só um pouquinho. É isso. Maravilhoso. Enraçadinho. Cop-top. Ó, glória. Meninas. Desenvolvei o meu bolo pra vocês. Olha aí. O bolo já empicou. Ficou lindo. Aqui meu marido tirou um pedaço na parte da manhã. Que ele foi trabalhar, não resistiu. Dizendo ele que tá muito gostoso. Olha aí, meninas. Ô, benção. Ficou macio, ó. Macinho. Ó, macio. Que lindo. Tomar um cafezinho. Vou experimentar o bolo. Mostrar pra vocês como que ficou macio. Ó. Aqui ele fica macio, meninas, ó. O bolo de aipim. Aí. Macinho. Vou experimentar. Pessoal, fim de tarde por aqui. Agradeço a todos que ficaram até aqui. Vou molhar aqui as plantas. Finalizo agora esse vídeo. Agradeço a todos vocês que estiveram comigo até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.